Como sabéis, este está a quedar um deserto, por isso está a realizar, por a primeira vez no mundo, o Miranda da Cari. Aqui, o Miranda da Cari, só podam participar carretas, batoneiras e multicultivadores. E eu, se carrilei-me, caiu-se-me-la colaça, caiu-se-me-los pistões e tudo, ainda passei pela urtacarrão a berça. Agora estou a esperar ver se vem a mão de um médico de la mano. Olha-te que é o pito, tem o pito. O que é? Quanto tempo livre de avanços dos outros? Ah, pito, mas tu vais a um último? A um último? Sim. E as batoneiras? As batoneiras estão paradas a mirando. Paradas? Sim. Então porquê? Não há obra. Sim, braço. Oh, baixou o homem. La colaça. Foi la colaça. La junta. Foi la junta de la colaça. Foi la junta. Ah, pito, e agora ele não lhe la junta, ou a milha união de freguesis. É sim, verdade. Porquê? Tu, tu seguiste las normas. Seguiste vir las normas. Ah, pito, e eu vim seguir las normas. Não sabes? Ainda não abriram o centro das passiones ali em Freixenosa. Mas ainda pude assustar-me. Chega-lá quando, vá? Talvez chega-lá. Talvez aumentaram o ordenado mínimo. Nesta altura, sim. Pois claro. Estamos aqui, a Miranda. Sim. Onde se realiza o Miranda da Care. Porque é verdade. E este é o deserto. Está que dá um deserto. Está que dá um deserto. Está que dá um deserto. Ambece, deserto do Saara. E o deserto do Lé? Lachara. Lachara. E ambece de camelos. Ai, burros da Tanora. Compadrinos alado. Cajo para dizer. Sim. Vamos fazer amigos entre os animais. E em cronometragem. Sim. Nunca expusam a cronometragem. Está abuna. Não, a Miranda. A Miranda é mais cronometragem. Porque há lá baixo mirandese. Curno-metragem. Lá baixo mirandese. Cajo para dizer. Com, 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 com. Com, com, com. Tim, 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 tim Constantinho E sabeis bem Miranda E na cidade que tem mais toalhas Sinto na praia Pois é verdade Nas lojas é Miranda Nas toalhas diz sempre Bemvenidos a Miranda Bemvenidos aos Politeiros E agora o que diz Miranda estava madre E por baixo só falta gente para comprar Pois é verdade Ah. Tchau. Que. Isto da Brasileira, a coxina, tirou a roupa... É verdade. Conta, conta, conta. ...por coisa do desporto. Então, conta. Diz, se o Botafogo fizes campeão, tirava a roupa. Campeão do Brasil. Do Brasil. E trou a roupa, tu não és capaz de fazer. Quem? Eu? Se eu fizes campeão... Sim. ...fazias uma promessa? Então, não fazia. Eu também tirava a roupa, menos-lhes cuecas. Por mim. Por ti. Eu não sei se... E tu por mim o que fazes? Eu? Sim. E eu? Sim. Se tu fizes campeão... Campeão? Como é que se fazia? ...delmirado de la carte, o que fazes por mim? Mira. Eu com la ronha... Iba-te acusar a la guarda que tu não tens carta. Oh, pito. É só aqui ser sandinés, pito. Sandinés? Sim. Sandinho, casado com a mulher. Pito. Iba a la guarda. Tu não és. Tu lenha não tens. E la carreta com os rachones. E mentes que falas a la guarda. Estou a ver la guarda. Cuidado com a corvênda abaixo. Que ainda te desburras os queijos. La corvillinha apertada. Faz atenção. Ouviste, pita? Estás a ouvir? É. É.